A Secretaria de Saúde de Jacareí investiga um caso suspeito de varíola do macaco. O repórter Halston Naves está na cidade e traz mais informações ao vivo. Halston, o que se sabe sobre essa paciente? É uma mulher? Boa tarde. Oi Carol, muito boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade 1ª edição. Sim, é uma mulher, ela passou pela unidade de pronto atendimento e agora foi transferida e continua internada aqui na Santa Casa da Cidade. Pra gente entender melhor sobre este caso, o estado de saúde dessa paciente, ao meu lado e quem vai conversar com a gente é o Fábio Prianti. Ele é diretor em vigilância de saúde aqui da cidade. Prianti, muito boa tarde. Conta pra gente, essa paciente, ela permanece internada? Qual que é o estado de saúde dela? Ela passou pela UPA e acabou sendo transferida pra cá, né? O pessoal da vigilância do estado também acompanha este caso. Algum exame específico já foi feito. Quais são as novidades? Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, a equipe técnica da vigilância em saúde junto com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde estão nesse momento investigando melhor o caso pra avaliar se ela atende aos critérios pra coleta de amostra. Ainda não foi definido, eles ainda estão investigando. O caso, o quadro da paciente, ela tá em bom estado geral, então não é um quadro grave e a gente continua monitorando. Outros familiares dessa mulher também apresentaram os mesmos sintomas, permanecem em isolamento. A orientação é essa? O que a vigilância, a Secretaria de Saúde, de modo geral, pode dizer, né, para os munícipes que acabam ficando assustados diante de um caso, por enquanto, suspeito? Sim, assim como todas as doenças infecto-contagiosas, a orientação é o isolamento durante todo o período de transmissão. O período de transmissão consiste, basicamente, enquanto as feridas estiverem abertas. Então, para todas essas pessoas, inclusive para as demais doenças COVID, por exemplo, a orientação é o isolamento, sim. Então, preente, para a gente concluir, existe um prazo para quando deve ser definido se vai ser feita a coleta e quando que os exames devem ser finalizados para se dar um diagnóstico final? Sim, de todas as hipóteses diagnósticas que essa paciente tem, estão avaliando a coleta da varíola do macaco hoje, nesse momento. Creio que até o final da tarde já vão ter uma posição final, se vai ser coletado ou descartado. E todas as demais doenças, eles vão fazer a investigação, vão fazer a coleta dos exames. Creio aí que até o final da semana, início da semana que vem, a gente tem aí o resultado. Muito obrigado, Priante, pela sua participação. Carol, a gente vai continuar acompanhando isso de perto. Isso de perto, a paciente permanece internada. Qualquer novidade, a gente volta a se falar. Tomara que essa suspeita não se confirme, né, Raulston? E principalmente, que essa paciente fique bem. Obrigada pelas informações, boa tarde, bom trabalho para você.